Música Estamos aqui no Plantão Veneno na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Você observa nas imagens de Denilson Fernandes, essa mulher, ela foi identificada como Ana Vitória Lima Pimentel Carvalho Rosa É esse nome completo mesmo que você vê aqui na lente da sua TV Difusora Esse aí, que você observa nas imagens de Denilson Fernandes, sendo apresentado aqui no Plantão Central, é o Maciel Ferreira de Souza Contra esse casal, a acusação que pesa é tráfico de drogas Mais uma boca de fumo estourada pela equipe do Serviço de Inteligência A equipe do Caçador Tenente Pinho, sufocando o tráfico de drogas aqui na cidade de Bacabal Olha aqui, várias moedas, dinheiro trocado, um aparelho celular foi apreendido Aqui no Plantão Central, sendo apresentado toda essa droga O tof-tof, que é a sensação do momento, aqui a balança, não é pra pesar a fruta, nem a verdura não, é a droguinha mesmo Ela estava escondida nesse spotinho aqui, ó, a pessoa aí toma esse tipo de medicamento E está sendo apresentado aqui no Plantão Central, na 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal Dinheiro trocado, caracterizando o tráfico de drogas Essa é a informação da equipe do Caçador Tenente Pinho Essa abordagem foi lá no residencial Terra do Sol 4 Aonde a equipe do Serviço de Inteligência Mais uma boca de fumo estourada aqui na cidade de Bacabal E com exclusividade, a reportagem da sua TV Difusora acompanhou tudo de perto Pra mostrar pra vocês que acompanham diariamente a programação local da sua TV Difusora Canal 2 Conversamos com o casal, eles negaram o envolvimento com tráfico de drogas Segundo eles, são comerciantes, lá no residencial Terra do Sol 4 A casa caiu e o delegado vai fazer o procedimento de flagrante De mais uma boca de fumo estourada pelos policiais militares do 15º Batalhão A sua informação é que a sua residência lá é boca de fumo na Terra do Sol Você quer que eu diga o que? Tem procedência, senhora? Hã? Tem procedência? Não, lá é um hortifruti Hortifruti, não? Isso Não vende drogas, não? E esse spot aí que foi encontrado? Só aproximadamente Era do nosso consumo Só do seu consumo, né? Quanto custou ali? É, eu lembro não Você já foi presa alguma vez? Não Primeira vez? Sim Só vende fruta lá, né? É, fruta, legumes, às vezes peixe Não vendia droga, não Você é usuário de droga há quanto tempo? Muito tempo Muito tempo, né? Só maconha? Uhum Não tem vergonha assim da casa da sua família? Passando vergonha com a sua família? Eu vou dizer o que, amor? Muita 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 Na frente da televisão Aí sim que é vergonha Mas aqui eles estão porque eles querem Muita manhã ela veio preocupada com você Eu sei Mãe é mãe de qualquer jeito E por que você fala isso com a sua mãezinha? Hum? Você acha que não corta... Porque eu amo ela Justamente por isso, eu não quero ver Mas já que ela tem que ver Mas não corta mais o coração dela Você ter falado isso pra ela? Corta o que? Desse jeito Falado com a mesma forma que eu falo com ela normalmente Se você tivesse uma filha Se a sua filha fosse presa Eu tenho um filho Tem, né? Ele mora com ela justamente pra não me ver nessa situação Mais alguma coisa, meu amor? Seu filho sabe... Não, eu não sou traficante na frente do meu filho Eu não uso na frente dele, é diferente Você não usa na frente dele, não, né? Vou conversar aqui com outro nacional O que você tem a falar aí? Ah, não, não passei Não, né? Essa informação de tráfico de drogas aí procede, senhor? Procede não, meu brother É só de consumo mesmo Só pro consumo, né? É, porque a gente não gosta de estar todo dia Na boca de fumo comprando droga E nós compramos uma quantidade grande Só pra nós estarmos fumando Todo dia que nós somos usuários mesmo Somos trabalhadores Trabalhadores, né? Trabalho na área da construção civil Tem liga de garanto Pintura, eletricidade, tudo eu faço E essa denúncia que chegou pra polícia Que lá era uma boca de fumo? Hum? Essa informação que chegou pra polícia Que lá era uma boca de fumo? Se for dizer que eu vou dizer o quê? Se o que ele disser que tá dito O que ela é bom? Legenda Adriana Zanotto